O homem que mordeu o carro Tiro-lhe este episódio, catar no lixo às escuras, em bosque, em bosque Em bosque? Valha-me Deus, valha-me Deus Diz lá, Marco Tiro-lhe este episódio, catar no lixo às escuras, em busca do amor carnal, é fezes Estou confundindo isto, busca com bosque? Pá, diz-se busca, não sei porquê É mosca quando diz entupida Enfim Bom, no Brasil, em São Paulo, o funcionário de uma loja deitou no lixo algo que não devia Meteu no contentor do lixo um saco com o equivalente a 15.900 euros Oi? Foi direitinho para o lixo O patrão do homem tinha metido uns envelopes com dinheiro dentro de um saco para levar para o banco Mas também quem é que mete envelopes dentro de um saco? É pá, dentro de um saco daqueles prendes de plástico do lixo Enfim, o empregado achou que era lixo Meteu aquilo no contentor, juntamente com todo o restante lixo E veio então a caminhonete de lixo, levou aquilo E só depois disso é que o dono da loja, em choque e horror, se apercebeu o que tinha acontecido Resultado, durante horas, três funcionários do lixo mais o motorista do camião Andaram a catar no meio de toneladas de lixo Procuraram incessantemente os 15.900 euros antes que fossem incinerados Foi um processo demorado e terrível Mas, a dada altura, lá encontraram os envelopes com o dinheiro E o dono do dinheiro ficou tão feliz que recompensou os funcionários do lixo Deu-lhes 20 euros Pá, que final deprimido E um bem Que generosidade, não é? Mais de 100 euros a queda E era pouco Há gente muito ferreta Os engraçados tiveram horas no meio do lixo a catar, a catar Catar é um sítio Bom, há umas semanas falei aqui daquela preocupação de alguns estudiosos A humanidade não está a fazer amor o suficiente por culpa das séries Os casais ficam nos sofás em frente à TV à noite Até adormecerem depois de verem toneladas de episódios seguidos E apareceu um estudo a dizer que se não se inverte a tendência à humanidade Arrisca-se a definhar e a acabar por falta de novas crianças Mas pronto, acaba, mas com ficção de qualidade, não é? Mal ou menos Bom, seja como for Pelo mundo vão aparecendo pessoas com ideias para inverter esta tendência E isto leva-nos à ideia que foi lançada esta semana no Parlamento de Taiwan Por uma deputada Ela não lançou esta ideia apropriada Ela pôs mesmo isto à consideração do Parlamento Perante o declínio, também lá em Taiwan Do ato físico do amor e da procriação Ela fez a proposta de que durante uns tempos A luz seja cortada a eletricidade Nos lares de Taiwan a partir das 10 da noite Ela propõe isto Diz que isto resolvia dois problemas Consumo excessivo de energia e baixa natalidade Mas ao mesmo tempo a essência desta ideia é muito triste Bem, já que não há luz Pois é só Se calhar Olha Vai ter de ser Vamos a isto, não é? Já fiz a coleção da Panini Sim Bom, a humanidade está a enlouquecer E eu acho que não há dúvidas disso Agora é só ir colecionando os sinais disso Ontem aconteceu mais um Este é dos bons E está registado em vídeo Eu diria Aconselho-vos a ver isto Mas se calhar não aconselho Quando temos uma discussão acesa com alguém Nós esquecemos de que estamos equipados com algo Que pode ser a palavra final E não estou a falar de coisas que se dizem Ou de murros Ou de violência física Veja-se o que aconteceu num café em Langley, na América Ainda não é conhecido o motivo da discussão Mas ficou registado em vídeo Sem som Nas câmaras de segurança Uma senhora agora a festar com os empregados do café A senhora está claramente transtornada Está irada com os deputados Com os deputados Com os empregados Está bonito isto Está bonito isso Bosca Deputados Ela está furiosa com os empregados A queixar-se de qualquer coisa E a dada altura E sem que nada o faça prever O que ela faz É de facto O fim da discussão E eu diria de qualquer discussão A senhora primeiro E no meio daquilo que parece ser Uma gritaria acalorada com os empregados Começa por pegar Numa quantidade jeitosa De guardanapos de papel E eu gosto que ela tenha Tideste cuidado Antes de fazer o que fez E sem que ninguém Consiga impedir A senhora baixou as calças Pôs-se de cócoras no chão Não Não E levou a cabo Não pode Não pode Ah, evacuou Evacuou No meio do café E então Usa os guardanapos Que agarrou Para apanhar O que acabou de produzir E atirou tudo aos empregados Agora Isto não foi um ato gratuito Atenção Testemunhas dizem que Está relacionado Com a razão principal da discussão Parece que a casa de banho Estava em manutenção Estava a ser limpa E não era possível Naquele momento usá-la E isso irritou a senhora Que então se prontificou A matar dois coelhos De uma só queixadada Fez aquilo que pretendia fazer Na casa de banho Fez no chão Ali à frente E usou isso Para protestar Contra o facto De não a terem deixado de usar A casa de banho E agora Imagens desta querida senhora Correm mundo Mostrando-a A defecar no meio de um café E a agredir os funcionários Com o fruto Dos seus intestinos Eu acho que há maneiras Mais embaraçosas De uma pessoa Ficar mundialmente conhecida Esperem, não há, não há Não há Não estou a ver assim nenhuma Uma sex tape É mais fixe do que isto Isto é uma senhora A evacuar no soário De um estabelecimento De restauração O vídeo é incrível Mas hoje em dia Isto é corrido O suficiente Para lhe garantir Pelo menos Uma participação Num reality show Ah, isso é certo Eu acho Na casa dos segredos Eu acho que há O segredo do Paulo Vejam, é um vídeo giro Então diga lá O Paulo foi ao snack bar O Torres Exato Eu acho que o Paulo Fez cocó no soalho Há aqui mensagens Vocês viram isto Mas a minha irmã Pôs isto nas redes sociais dela Ela encontrou uma pastelaria Chamada Doce Tormento Não O quê? O nome é maravilhoso Que criativos Empresa na hora É o que eu te digo Os nomes é Empresa na hora Deixa-me adivinhar Já fechou Não, não, não Estava aberto há dias Doce Tormento Então onde é que há realmente Bons mesmo bons? No Doce Tormento? Comercial